E aí galera beleza vamos para mais um vídeo hoje vou mostrar para vocês aí subiu foi que eu vou construir né então eu adquiri essa borda aí bem mais larga bem mais robusta para construir um subwoofer bem robusto de oito polegadas então acompanha o vídeo aí que está bem bacana vou mostrar um pouco mais aí do processo de construção desse subwoofer já vai deixando seu like aí se inscreva no canal se não for inscrito porque sempre tem conteúdo bacana aí para você não perder nenhum então vamos lá então começando eu fiz um trabalho no conjunto magnético na que tá secando esqueci de tirar foto fazer um vídeo para desmontar dessa roela superior está secando aí é mas eu desmontei levei ela para o tour nessa roela superior e abrir o diâmetro do gab para caber uma bobina maior né uma bobina bem mais robusta né então vou colocar esse espaçador para deixar com aparência mais mais imponente né também que a carcaça é bem rasa né eu consegui de alumínio que comporte também é todo todo esse peso né porque carcaça de chapa iria entortar então vai ficar com com esses espaçadores para também ficar vendo a bobina então ele era antigamente um alto front de 12 polegadas né a tirei a carcaça e adaptei esse de 8 polegadas aqui já tá fixo é o outro tem a imagem grafada atrás é um hotstar street bass line é um conjunto magnético bem grande e dá para fazer um subwoofer bem bacana né então com bobina aí e cone e eu vou estar montando então tudo separado em uma bobina bem robusta com 37 minutos de enrolamento de altura ou é bem altinha né a borda também é bem alta é a centragem o primeiro que eu fiz eu fiz com uma só uma alta mas ele deu uma descoordenada aí eu usei uma alta e uma média né é isso que vai ser a montagem nesse aqui já o segundo então ele vai dar esse espaçamento aqui né mesmo que seja mínimo e ajuda a controlar a questão da excursão dele porque a borda bem alta né então ele dá uma pequena uma pequena descoordenada mas essa pequena altura aqui da próximo nem chega a 10 milímetros de diferença né mas já vai ajudar a gente aqui já tá com o reparo montado já montei tudo bobina centragem cone e bastante cola claro sem excesso sem revoqueira né mas bem montado ali com bastante cola só para não vir a descolar né então tá aí em relação à proporção a bobina bem alta né tá 8 polegadas então vai dar uma excursão bem bacana esse cone antes que alguém pergunte ele é importado então da China porque aqui no Brasil não se encontra né nessa altura então aí em detalhes a colagem a cordoalha também fiz ela colada para não ficar batendo no cone e aqui uma curiosidade né a proporção bobina do painel 309 essa aqui é a bobina do painel 39 ela cabe dentro e ainda sobra um espaço né então ela é menor no diâmetro a bobina do painel e ela é mais baixa também eu vou mostrar pra vocês aqui em relação à altura né a bobina do sub de 8 é mais alta a do painel ela tem cerca de 30 milímetros de altura e essa aqui é 37 né então ela vai dar 7 milímetros aí de diferença na altura então é bastante cobre né como elas são quatro camadas as duas né também o fio ali você pode ver que é ligeiramente é mais espesso é mais grosso mudou a bobina do sub de 8 polegadas né então vai ficar muito robusto esse negócio né repara montado agora é montar no subwoofer né então aqui eu montei coloquei esse protetor vermelho aí para casar ali com aquela costura vermelha e olha aí a lateral dele bem robusto dá para ver a bobina lá dentro com esse espaçador do subwoofer né então ficou com a visão assim bem imponente então para quem estava com dúvida de qual sub que era é isso aí ó na verdade é um woofer né de bestline é cada um tem alguns modelos mais fortes mais fracos na verdade ele tem é uma característica aí parecida com o tornado né ele teve inscrito subwoofer atrás que ele tem a suspensão é de tecido né de alto flante é woofer mas ele tem uma resposta ali voltada um pouco mais para baixo né comparado aos outros alto-falantes que tem essa mesma classe né de woofer então aí ó o 8 polegadas atual e os 6 polegadas que eu construí né bem robusto então tem um vídeo dele também se você tiver interesse eu vou deixar é no final do vídeo ou na descrição aí o link para você assistir depois a construção desse subwoofer aí esse pequeno monstro de 6 polegadas né então agora vamos ver aí como é que ficou na prática ele funcionando e depois eu volto para falar um pouco dos parâmetros também e como está fora da caixa não vai distorcer a câmera vou ter que ficar falando por cima para não ter que picotar o vídeo recortar ele várias vezes né costume aqui do sul de falar para você ver discursionando aí né a variação da música então apesar do que a câmera não pega muito bem né a excursão que tá quase quase saindo fora e tem que ter segurar ele porque de tanto que ele está excursionando mas a câmera não pega muito mas dá para você ter noção aí que ele tá excursionando bom tanto né então é x max ficou quase 14 milímetros né x max fixo matemático linear e já com a porcentagem de extorsão que geralmente muitos fabricantes estão divulgando ele fica com 16,5 milímetros então é excursão bem grande olha aí excursiona aí detalhe né não está maciado depois que amaciar ele vai para liberar um pouco mais ainda essa excursão agora senoide né estou variando aí entre 15 e 20 e alguns hertz né 22 por aí e aí se não me engano agora ficou com 20 22 hertz e aí e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Até o próprio FB também Andei comparando para ver se ficou na direção Ou se ficou um pouco fora da proposta Vamos ver se eu coloco os parâmetros aqui para vocês também Então aí do FB Então o FS a 2 ohms 49 Esse aqui também ficou a 2 ohms Ficou a 43 de FS E o FB 49 Então ficou próximo O SPL ali que dá para ver também De 79 a 1 watt Lá também 79,9 Então ficou no caminho O QTS também 0,63 do meu sub E 0,72 do FB O X-Max do FB 12mm E do meu subwoofer de 13,5 Então ficou bem próximo Bem no caminho Claro que o FB é bem melhor Tem uma construção top Específica Mas eu estou feliz com o resultado da construção Espero que tenham gostado do vídeo Então é isso que eu queria passar para vocês Não esqueça de deixar o like É isso aí Valeu Até o próximo vídeo E não deixe de assistir os outros vídeos do canal Valeu Fui Tchau 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 Tchau